Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Sigla, PANCEB, categoria Marcial Acesso G2, município, quilômetro sem tradições, fundada em 26 de julho de 2014, presidente de Seu Assis, regente, Murilo Sequeira e Walter de Oliveira, dirigentes, Zayde Anselmo, Joelma Construidor e Conceição, orientador de linha de frente, Walter de Oliveira, colega, doutor e concessão de Gilson Almeida, Mó, doutor e concessão, Marisa feminino, Vitória Lima, repertório variável, e com vocês, PANCEB, ENSURANDO! G1, 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 G1! O que é isso? 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 O que é isso?